Outro grande desafio da sustentabilidade é aliar o agronegócio às práticas sustentáveis, trabalho já realizado pela Embrapa Agrobiologia, explicado nesse bloco pela chefe-geral da unidade, Cristiane Oliveira. Conta pra gente qual é o foco de atuação da Embrapa Agrobiologia. Nós somos uma empresa pública de pesquisa agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Embrapa tem 43 centros de pesquisa em todo o Brasil. Nossos centros se dividem em centros temáticos, como nós, aqui na Agrobiologia, e um outro exemplo é a Embrapa Melidente, que fica em São Paulo, a própria Embrapa, a Domíncia de Alimentos, nossa co-irmã aqui no Rio de Janeiro. Temos também centros ecoregionais, como, por exemplo, Cerrados, Amazônia Oriental, Pantanal, centros de produto, como arroz e feijão, gado de corte, Embrapa Soja e Tratapê. Nós, aqui na Agrobiologia, nós temos, desde a nossa origem, o desafio de pensar o desenvolvimento da agricultura a partir da otimização dos recursos biológicos disponíveis no solo, especialmente no solo. Temos também outras linhas de atuação, mas, essencialmente, nós começamos a nossa história com a microbiologia do solo, com o manejo também da fauna do solo, pensando em como otimizar a produção agropecuária para aproximá-la dos processos mais naturais possíveis e, ainda assim, permitir uma otimização, um ganho de produtividade. Então, a origem da Embrapa Agrobiologia se dá, inclusive, anterior à criação da Embrapa, com os processos agrobiológicos, especialmente os vinculados à microbiologia do solo. Embrapa, a agrobiologia se relaciona tanto com o Estado quanto com os municípios, com os agentes políticos e gestores públicos? Bem, nós, enquanto um centro de pesquisa, a pesquisa por si só, ela não faz sentido desconectada da realidade do cotidiano, do dia a dia, entendendo não só as necessidades, mas auxiliando também, a partir dessa vivência, a construir cenários futuros, a partir das estratégias científicas e acadêmicas disponíveis aí para desenhar cenários. Um grande desafio, por exemplo, em que essa interação da parceria com os outros agentes de Estado e com a própria, o setor produtivo e a sociedade civil organizada, se dá por entender, né, que o desafio constantemente brasileiro é garantir segurança libertar, além de uma posição de destaque no mercado internacional. Então, para isso, e são duas grandes, são dois grandes desafios, para isso, em interação, auxiliando, subsidiando tomadas de decisão, gerando informação de qualidade e de confiança, para apoiar a tomada de decisão, influenciando na formulação de políticas públicas, seja com consultas pontuais, seja com fornecimento de dados, tratamentos e científicos, e, sobretudo, também formando profissionais de qualidade que possam sair atuando no dia a dia da produção agropecuária. Eu gosto de chamar a atenção para uma questão que remete muito ao Rio de Janeiro. É comum a gente ouvir de pessoas que não têm muita informação em trabalho de que o Rio de Janeiro não tem agricultura, ou que a agricultura do Rio de Janeiro não é uma agricultura significativa, né, e a gente pode observar que, mesmo mantendo um papel de destaque no PIB em si, ela tem um papel preponderante na ocupação da mão de obra e no abastecimento da população do Rio de Janeiro, especialmente com os hortos culturais de origem. Então, ela tem significativa relevância. O repensar do que é o papel da agricultura passa por um repensar do nosso modelo ambiental cultural, em que, quando a gente pensa em agricultura, a gente pensa na horta, né, pensa no pasto, em grande escala, mas a gente esquece que a agricultura, para ela ter essa relevância econômica que ela tem hoje, ela é também serviço, ela é também em todo o mercado de insumos que ela acessa à agricultura, da distribuição, e nisso o Rio de Janeiro tem um papel importantíssimo como um grande centro consumidor, um centro formador de opinião e um centro de destinação da imagem do próprio país, né? Muita gente vem para cá e constrói a imagem do Brasil a partir daquilo que visibiliza o Rio de Janeiro. Então, é uma possibilidade de interação importante quando a gente fala em instituições, ciências, tecnologia para a agricultura, e a própria ideia de modernidade da agricultura, possibilidade dessa agricultura. E falando sobre esse ponto, né, do papel da inovação, do que o Rio de Janeiro oferta de serviços, né, para, voltados a esse olhar, né, que ao traduzir o Estado, traduz o país, o que tem que estar na agenda dos deputados nos próximos quatro anos, tendo em vista esse olhar para o desenvolvimento e o desenvolvimento atrelado, né, à ciência, à tecnologia, a um potencial que a gente tem aqui instalado no nosso Estado. Bem, tem várias possibilidades de conexão e essa interação se dá muito dessa vontade política e essa iniciativa em experimentar algo novo, né? Esse é um desafio, né, para as instituições, especialmente agora pós-pandemia, em que a sociedade, de uma maneira geral, está passando por uma reconfiguração, né, outras formas de trabalhar, outras formas de se conectar com o outro, de interagir, uma busca maior por qualidade de vida, por bem-estar, né, e nós, as instituições públicas, sejamos elas em qual esfera do pacto federativo, a gente seja vinculado ou mesmo qual seja a nossa pretensão final, existe da gente pensar fora da caixa, né, de alguma forma, repensar a nossa forma de gerar inovação, de construir inovação, mas também de comunicação com a sociedade. Então, oportunidades de correlações e de papéis sobre o Rio de Janeiro como o setor de Estado passa por um processo de modernização do setor agropecuário feminino, né, e uma modernização não é, eu não falo de modernização tecnológica em si, no sentido de consumo de tecnologia digital, mas de pensar as estruturas, as estruturas das cadeias positivas do Rio. Então, a diversificação da produção, investimentos para a modernização dessa agropecuária, para mercados estratégicos, diferenciados, produtos com identidade regional, por exemplo, produtos como o agroturismo, nós estamos acompanhando aí uma diferenciação para a produção da agricultura, dos próprios vinhos, mercado de alimentos e bebidas, das cervejas, e agora, mais recentemente, então, procurar agregar valor à potencialidade que o Rio de Janeiro tem, em especial, por toda a trajetória acadêmica, inclusive, do Rio de Janeiro, investir numa produção agropecuária mais verde, né, o mercado de crédito de carbono, a organização de, o investimento em produção integrada, lavoura, pecuária, floresta, dando mais visibilidade ao Rio de Janeiro, comprometido com essa agenda aí, no início de trimestre. Cristiane, dentro desse escopo, né, e desse olhar, por que é tão importante a Embrapa fazer parte e compor o foro permanente de desenvolvimento estratégico aqui da Assembleia Legislativa do Rio? É importante, né, é importante a gente lembrar, assim, que a gente não trabalha sozinha, né, a Embrapa, ela é o que ela é, do ponto de vista de instituição de credibilidade na sociedade, a partir daquilo que ela gera, aquilo que ela constrói, que nós atuamos em conjunto com as pessoas, nós estamos juntos com as pessoas no seu dia a dia, esse é o diferencial, nós não fazemos nada sozinhos. E estarmos, de alguma forma, formalmente vinculados a um espaço legislativo, que está intencionando comunicar com a sociedade, ouvir a sociedade, ouvir outros agentes de Estado, pensando no que é, o que tem de diferencial e de melhor para o nosso Estado, bem, poxa linda, é uma conquista, né, o Fórum de Desenvolvimento do Rio de Janeiro, eu quero escutar o que o meu Rio de Janeiro tem para o Rio de Janeiro, é um espaço muito importante, já de antemão, parabenizo vocês, né, por toda essa iniciativa, de estar disponível em escutar, e a partir dessa escuta, traduzir em atuação legislativa, positiva e propositiva para o Estado. Então, para nós, enquanto Embrapa, estar nesse espaço é de grande relevância, porque a partir dele a gente tem condições de comunicar com atores, que se não for por essa via da abertura, dificilmente vão ter oportunidade de ler um documento científico, né, que é uma linguagem bem diferenciada, ou de buscar uma ação pontual. Então, o Fórum, ele tem a vantagem de promover a integração com diferentes setores, com aquele mesmo objetivo de uma determinada pauta, então é a oportunidade nossa, em Fórum Pimbrado, de estar apresentando aquilo que a gente desenvolve, ou mesmo, num sentido contrário, estar ouvindo de vocês, e dos outros participantes do Fórum, aquilo que se espera, que se questionam, que têm dúvidas e que possa ser insumo para nós, gerando novas pesquisas. Cristiane, muito obrigada por ter aberto um espaço na sua agenda para construir a nossa agenda de futuro do Estado do Rio de Janeiro. Nós que agradecemos, gente, mais uma vez nos colocamos à disposição, como eu disse, nós só somos porque somos todos juntos. A Embrapa só existe porque existe uma sociedade que acredita no trabalho dela e investe no trabalho dela, como a gente sempre que possível. A Embrapa só existe e a gente sempre que se vê 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 Tchau, tchau.